Portugal hoje tem o guru, o nosso guru. Esse guru aí, vou te falar, esse guru aí, tá com nada, hein? Tá com nada, viu? Ô, guru, Portugal ele é mãe, hein? E aí, o que você tem pra gente? Hoje tem-se um jogo importantíssimo. A equipa está definitivamente pronta. A situação está um tanto quanto gudeada. Há uma vez que Portugal vai tentar o ula-ula, ula-ula, sabe bem isto que é o ula-ula? Tudo numa estrada de alcatrão. Cristiano Ronaldo e toda a sua maquiagem. Peso de maquiagem, de brinquinho e tudo mais. Vai fazer aí três golos. 3 a 0. Peraí, 3 a 0. O nosso guru está apostando. Sabe o que é estrada de alcatrão? Em Portugal é estrada urbana. Eles chamam de estrada de alcatrão. E ula-ula, ula-ula é a correria. Fazer a correria, tem que ir pra correria toda. Então como nós estamos na ula-ula, vamos chamar o próximo. Vamos lá.